Olá pessoal, Ariela Maia aqui. Hoje trago para vocês inspirações de móveis feitos com madeiras de pinos. Sim, aquelas madeiras, aquelas tábuas bem baratinhas que a gente compra para fazer caixaria de construção. Você pode utilizar essas madeiras para criar móveis lindos aí para sua casa, com um aspecto mais rústico, caso seja essa a sua intenção. Porém, dá para fazer móveis também em outros estilos, vai depender aí da cor que você for utilizar para poder pintar. Mas hoje vamos focar aqui nos móveis em madeira pinos, mantendo aí a cor da madeira, que particularmente eu acho muito bonito. Não só a madeira de pinos, mas também você pode utilizar os paletes, né? Que também tem uma madeira aí muito bacana, com uma cor também muito bonita e dá para fazer vários tipos de móveis com essas madeiras. Mas sai o preço bem em conta também, essas madeiras elas não custam tão caro, né? Mas elas têm uma durabilidade muito boa se formos comparar com o MDF. Ela dura muito mais que o MDF, você pode fazer um tratamento com cupincida para tratar a madeira e deixar ela livre aí de ataques de cupim e fazer a impermeabilização ali com um estém ou até mesmo com o verniz. Eu indico o estém porque ele de fato impermeabiliza a madeira, ele é um impregnante e ele penetra ali na madeira, deixando ela completamente impermeável. Já o verniz é uma camada de proteção que você aplica por cima da madeira, ele não penetra, ele só protege ali por cima da madeira. De tempos em tempos é bom você retocar esse verniz, refazer ali a aplicação para manter o tratamento ali na madeira. Mas eu diria que vale super a pena fazer porque a durabilidade é muito boa e o preço também é muito bom. Eu diria que se for comprar a chapa de MDF ou comprar a madeira de pinos, fazer todo esse tratamento para impermeabilizar e também para tratar a madeira, acaba saindo bem mais em conta, bem mais barato do que o MDF e a durabilidade é bem melhor. Então assim, eu diria que vale super a pena e dá para fazer na base do DIY, sim. Qualquer móvel você consegue fazer, tem tutoriais no YouTube que ensinam aí passo a passo fazer esses móveis e você consegue fazer coisas simples, o simples, o básico você consegue fazer sem muitas ferramentas. Se você tiver aí uma serra circular ou uma tico-tico para fazer o corte, já é meio caminho andado. Se você não tiver, com serrote dá para cortar. Demora um pouco, mas você consegue sim cortar essas madeiras com um serrote. E para parafusar, uma parafusadeira pequena, não precisa ser uma ferramenta grande nem potente, porque essa madeira ela é bem macia, então super fácil, você pode fazer um pré-furo com uma broca bem fininha e depois colocar o parafuso ou então já parafusar de uma vez, porque a madeira realmente é bem macia, super fácil aí de colocar esses parafusos e dá para fazer móveis muito bonitos. Olha só que legal, isso aqui é uma combinação da madeira de pinos com o metalom, traz esse ar de estilo industrial e fica muito bacana também, super resistente. E aí como vocês podem ver, dá para fazer de tudo, tanto móveis grandes quanto móveis pequenos e a durabilidade é muito boa. Essas prateleirinhas multiuso também é super legal para você colocar em vários ambientes da sua casa, dá para utilizar essas prateleirinhas. Olha só, isso aqui eu achei sensacional, né? Muitas pessoas têm dessa pia de coluna, eu tenho aqui, né? Só não fiz um armário assim para colocar porque meu banheiro não tem box e aí fica tudo molhado, mas para quem tem um banheiro com box, fica bem legal, né? Futuramente vou substituir a minha pia de coluna por uma bancada de concreto, então não tem tanta essa necessidade, mas para quem tem aí, às vezes que mora de aluguel, ou não pode trocar, é uma ótima opção. E aí, o que você achou dessas ideias, dessas inspirações? Deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal, não esquece do like e eu te vejo no próximo vídeo.